O que é que é o Roberto? Estou aqui de volta com mais um vídeo e é de um fangame, no caso tem um único fã que está criando esse jogo aqui, que é o Classic Sonic 3D Adventure, que é basicamente um Sonic com inspirações do Sonic Adventure e com o Mario 3D World, que no geral ele está fazendo um excelente trabalho, ele está bem no alfa, está bem no início mesmo, mas já dá para entender um pouco mais como vai funcionar. Assim, temos aqui o lobby, a tela principal, eu peguei a última versão, mas assim, ele tem realmente elementos que nós podemos encontrar dentro de alguns jogos do Mario, especificamente o 3D World, mas essa inspiração é justamente para poder pegar o Sonic Clássico, né? Aí beleza. Qual a inspiração? Primeiramente, eu tenho um mapa mundo, que é aberto, e como no 3D World nós podíamos selecionar a fase que a gente ia, no caso aqui também temos, no caso eu vou entrar aqui na primeira fase, eu não joguei toda a beta, estou jogando um pouco com vocês aqui, e eu não sei como trocar o personagem, mas vou jogar com o Sonic mesmo, vai. Então, vocês podem ver que está bem no alfa, nem beta, alfa mesmo, que é o processo da criação do jogo, parece que o cara domina muito 3D, mas ele não deve ser tão bom com o gráfico manual, mas assim, o que nós podemos perceber? Tem um só a jogabilidade, o Sonic pula e tem o Spin Dash, mas vamos lá, vamos expor aqui? Ah, já entendi. Lembra os barris do King Kong, mas esse aqui é do Sonic 2, então vamos lá. Eu acho interessante que, assim, ele foca mais a exploração, né? Essa música, se não me engano, é do Mario 3D World já. Então vamos lá. Ele foca a exploração, só que o Sonic corre bastante. E nessa fase em especial, a gente vai muito na lateral, mas para o ser 3D, ele pode, tipo, mudar a jogabilidade em cada fase. Então vamos tomar um cuidado. Ah, quem não? Ai, droga, 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 droga. Ai, 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 ai. Sai da água. Agora como que eu faço, cara? Ah, aqui. Então vamos tomar muito cuidado. Ai. Uma das coisas que eu achei bem interessante é que, tipo, se eu for comparar com o beta que eu joguei do Sonic Extreme, parece, deve me lembrar muito que eu estou jogando aqui. Por quê? Porque ele, no trailer, tinha muitas fases que eram laterais, porém com a jogabilidade em 3D. Opa. É aqui? Ah, outra área aí. Agora já... Vamos andar em ambiente aberto, cuidado. Olha o loop aqui, que não podia faltar. Então, tem realmente algumas inspirações no Extreme e no Adventure diretamente. Ai, meu Deus. Só que a mecânica, ela está legal. Eu gostaria muito que a saga fizesse um jogo do Sonic... Assim. Cara, quase. Não posso largar o controle, não. Tipo, não tem controle automático. O que foi isso, cara? Mas, beleza. Vamos lá. Não. Pior que... Era o lógico que eu morrei aqui na água, né? Mas, tudo bem. Ah! Como que eu... Volto? Ai, meu Deus. É o meu destino morrer ali? Vai, 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 vai. Corre. O Sonic está com o chapéuzinho do Mario... É, Mario, olha. O chapéuzinho de Natal. Do rin de Natal, porque... Ah, consegui. Porque essa patch aqui é do Natal. Vamos lá. Fazer long, hein? Ai, meu Deus. Oh, meu... Ai, morri. Meu Deus. É, está bem no alfa. Tipo, eu caí. Ih, eu estou no limite da água, cara. Gente, o que eu faço aqui, cara? Ai, não. Vou morrer. Aí. Aí. Ó, o peixe bugado. E agora... Morri. Beleza, voltamos. Sobrevivemos. Então, tipo, você pode perceber, né? Que tem... Ele tem essa mistura de adventure clássico com... Inspirado no X-Rame com... Com... Matriz de World, porque também vai ter um multiplayer aqui, né? Um co-op. Aí, deve ser o quê? Sonic... Sonic... É... Sonic, Tails, Zami e Knuckles. Ah! Foi. Ah, jogar no teclado é muito ruim, hein? Não está com suporte ao controle do Xbox. Na PC. Agora sim. Cuidado. Olha o Mario ali, cara. Cara, o Mario ali foi tosco. É que... Quando eu jogo... Muda a câmera, a jogabilidade não me ajudou. Mas vamos lá. Ah! Que droga, cara. Quase. Tem os anéis vermelhos aqui. Vai tomar um cuidado, cara. Que eu... Eu fui para onde não devia. É para cá que eu tenho que ir. Ah! Por que eu não posso matar os peixes dali, cara? Sobe. Eu nem sei quantos anéis eu tenho. Acho que está no zero mesmo. Vamos lá. Por aqui. Ah! Foi, 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 foi. Sobe. Ai. Cuidado. Por aqui. Isso. Sobe. Sobe. Caraca! Oh, Crustácio. Olha os espinhos ali. Eu acho que eles estão bugados para caraca. Ah, podia ter ido direto. Ou não? A música reiniciando. Olha o final da fase ali. Ah, cara. Realmente eu tenho que... Vou dar uma volta aí, meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai. Bora. Isso. Uh, eu não ia gritar não, senão eu estourar o ouvido de vocês. Vamos. Com cuidado, calma e elegância. Isso. Isso. Tem uma coisa aqui, ó. Uh, foi. Conseguimos? Isso. Ai. Agora sim. Agora sim. Olha os seus classes aqui. Não. Acabou. Nossa. Olha a pontuação. Fui bom. Cara, o jogo está muito no alfa. Muito no alfa mesmo. Eu descobri isso olhando, tipo, o YouTube e o inscrito me mandou também. Então, fica ali por aqui. Galera, se você gostou desse jogo, comente aí embaixo que eu vou deixar o link na descrição. Essa mistura de Sonic Adventure e Sonic Clássico, com inspiração do Xtreme e inspiração do Mario 3D World. Então, fica ali por aqui. Obrigado por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê seu like. Se não conheceu o canal, se inscreva. E compartilhe o vídeo com seus amigos que você acha que gostam de Sonic e que gostariam de ver. Este vídeo em especial. Fica ali por aqui. Obrigado. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.